Você é. Ajuda a nós aí, tá? Nossa reflexão. Olá, graça e paz. Tá falando de hoje, traz um tema que vai mexer muito com você. Quando te perguntam quem você é, o que é que você diz? Quando você pensa sobre você, o que é que você pensa que é? E, sobretudo, o que é que Deus diz sobre você? Você já parou pra pensar nisso? Hoje eu quero trazer um tema que fala sobre identidade. Para conhecermos a nossa identidade, muitas vezes relacionamos a identidade com apenas um número de registro. O nosso nome, o nosso endereço, a nossa formação. Mas existe uma promessa sobre as nossas vidas. Claro, embasada na palavra de Deus. E é por isso que quando você diz quem é, do seu ponto de vista, ou o que você pensa que as outras pessoas pensam sobre você, muitas vezes não é verdade. O que de fato é verdade sobre nós é o que a palavra de Deus diz sobre nós. E essa intimidade com a palavra gera em nós a nossa identidade verdadeira. O que é que a palavra diz, então? Eu vou citar aqui agora alguns versículos. A palavra diz que você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá frutos no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que você faz prosperam. Você é rei e rei e sacerdote, ou seja, aquele que reina e ainda serve. Você tem saúde do alto da cabeça à ponta dos pés, porque a saúde que você usufrui é a mesma de Cristo. Inclusive, eu tenho a mente de Cristo. Declare isso sobre a sua vida. Pesquise na palavra o que é que Deus diz a seu respeito. E então você verá a verdade sobre você mesmo. Poderá dizer às pessoas, a minha identidade é a verdade daquilo que Deus diz. Para estabelecer a sua identidade, você precisa crer. Acreditar naquilo que é a verdade sobre você, contida na palavra. E você só vai descobrir isso quando tiver uma verdadeira intimidade com ela. Permaneça abençoada. Um beijo. Obrigada, Thay. E vou dizer mais uma coisa para vocês que estão assistindo a gente. Além de tudo isso que a Thay falou, que a gente é árvore, que a gente é rei, você sabe o que a gente é? O que você é? É luz. Então, por onde você for...